O preço alto da carne de boi fez os consumidores procurarem opções em ovos, carne suína e de frango, mas mesmo esses produtos podem ficar até 50% mais caros ainda este ano, projetam associações de produtores. A reportagem é de Carolina Rabelo. É nesta propriedade, que fica a 82 quilômetros do centro de Brasília, que Elias Marchese cria cerca de 45 mil galinhas. Elas são separadas em galpões e eles seguem todos os cuidados necessários. Tudo isso para garantir ao consumidor um alimento de qualidade, sem contar todo o cuidado com a alimentação desses animais. E é justamente quando se fala da nutrição animal que uma outra preocupação começa. O preço dos insumos cada vez maiores. Nós estamos vivendo um momento de transição da economia, forçado e parcialmente pela intervenção do Estado na política de câmbio e nos mercados internacionais, que estão escassos de alimentos e com isso aumentar a demanda. Esses preços, tanto do produto final, são afetados principalmente também, principalmente, na sua formação de custos. Por quê? O dólar alto, ele gera receitas altas para o agricultor, mas também gera despesas altas, principalmente dos insumos importados. Para quem trabalha no setor, é possível sentir a diferença no bolso por causa do aumento dos custos de produção nos últimos 12 meses. Há dois anos atrás, nós pagávamos uma tonelada de fertilizantes, milho e 200 reais, hoje está milho e 800, dois e quatrocentos. Esses insumos afetam diretamente o preço do milho e da soja, que são os principais insumos na formação de rações para a avicultura e para a suinicultura também. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a alta é a consequência nos preços do farelo de soja e milho, os principais componentes da nutrição para suínos e frangos. A pesquisa aponta que houve um aumento no custo de produção de 52,3% para frangos e 47,53% para suínos. Nesse período, em muitas praças, o milho, por exemplo, aumentou mais de 130%. Então, nesse sentido, o aumento do preço das carnes basicamente é um veículo e não a causa desse aumento expressivo dos custos. A entidade, que tem 143 associados no país, se preocupa com a situação e diz que é um dos momentos mais desafiadores para o setor. Para se ter uma ideia, o índice de custos de produção da Embrapa nos diz que, nesse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, houve um acréscimo de mais de 50% nos custos de produção do setor. E isso muito em função do aumento do preço do milho e do farelo de soja, que são os dois principais insumos da ração dos animais. O aumento foi significativo para os produtores e também será para os consumidores, já que não seria possível segurar mais o aumento do valor dos insumos. Todos esses custos associados fazem com que, nos próximos meses, a gente deva perceber, de fato, um aumento gradual dos preços das carnes, justamente por esses fatores que eu comentei há pouco. Então, nesse sentido, espera-se efetivamente que, ao longo do segundo semestre, haja aumentos graduais e isso de acordo, efetivamente, com as estratégias de cada empresa. O presidente da Associação dos Suínocultores de Minas Gerais destaca que essa despesa dobrou de preço. Cobrir o custo da produção e lucrar está cada vez mais difícil, ainda mais com a redução do milho segundo a safra. Então, assim, o milho mais que dobrou de preço, o farol de sódio também mais que dobrou de preço. Então, nosso custo de produção praticamente dobrou. Eu converso com meus companheiros, os agricultores, a gente sempre fala assim, nossos custos dobraram. O preço de venda também, ele aumentou também. O preço de suínos hoje é um preço bom, é um preço muito bom. O problema todo é que não está cobrindo os custos. Para piorar, os produtores rurais de soja e milho do país estão tendo de lidar com a falta de informações sobre os preços de adubos, fertilizantes, que em sua maioria são importados. O jeito é vender a safra antecipadamente e tentar ao máximo evitar os prejuízos para toda a cadeia de produção. O agricultor, ele está sempre nadando contra a quarenteza. Ele tem que se adaptar às condições. Nós sabemos hoje que a nossa lavoura do ano que vem vai ser bem mais cara. Então, nós já vamos, se hoje, se esse ano nós sobramos dinheiro com preços de milho e preços de soja, que foram bons, nós temos que guardar esse dinheiro para comprar, para pagar os custos do ano que vem. O agricultor se defende dessa maneira sempre através dos tempos.